E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Hungry Shark, o luxo vídeo de hoje tá sensacional, olha o que apareceu pra mim aí galera, apareceu uma promoção aqui, topzera demais, será que vale a pena comprar ele? Deixa nos comentários aí, vocês que estão mais por dentro da parada, estão jogando direto aí, deixa nos comentários e me diz se vale a pena comprar o Léo, beleza? Tá aí ó, 85% de desconto aqui, olha lá, tenho 3 dias e 3 horas, se vocês falarem pra mim hoje que vale a pena, eu vou trazer amanhã vídeo com ele galera, mas eu quero ver o comentário de vocês aí tá? Olha ele aqui galera, olha ele aqui, moleque, bolado, aí depois vem esse aqui que nós matamos, beleza, show de bola, mas vamos lá galera, vamos fazer uma gameplayzinha aqui, vamos tentar evoluir o máximo que a gente puder aqui do seu bocar e evoluir também a Moby Dick né, beleza? Então vamos embora aqui com tudo aqui, eu conto muito com o apoio de vocês, vai botando aquele like, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve e divulga galera, divulga, compartilha lá no Facebook lá, não custa nada, ajuda o tubarão rapaziada, ajuda o tubarão e vamos embora galera, vamos embora, chegamos aqui, beleza, show de bola, quero só pegar todo mundo aqui galera, quero só pegar todo mundo, beleza, vamos pegar tudo que tem direito aqui ó, show, isso aí ó galera, isso aí, cara tá agarrado na gente aqui, nesse ô bichinho chato, mano, ô bichinho chato, é carne de pescoço mesmo, né rapaziada, beleza, show de bola, pega aí ó, vamos embora, tá maneiro, ô moleque, sobe aí, deu, deu uma travadinha aqui galera, apareceu uma propaganda aqui, louca aqui, mas vamos lá, eu tirei aqui de boa, suave na nave, vamos embora rapaziada, vamos embora aqui ó, desce tudinho aqui, beleza, tem que pegar as paradas aqui, tuba, pegar os itens aqui, vamos, opa, eu vi um o que, ah, é a plaquinha, pensei que era um caixotezinho aqui, vamos ver aqui ó, que a gente tem pra pegar aqui, beleza, show, tem o baú lá do dia lá, lá no final né, consegui as gemas lá, não tem nada aqui cara, não tem nada aqui, beleza, vamos embora, vamos logo, vou só pegar todo mundo aqui, opa, o carro do misão boladão aqui, esses peixes aqui, ajuda demais ali a encher nossa vida aqui né galera, então vamos embora, vamos embora aqui ó, ficou na correnteza aqui, beleza, show de bola, pega geral, quero gema galera, quero geminha aqui ó, pra gente poder ficar como? É moleque, tô com cento, 1,64 já rapaziada, tô com 1,64 já, gema ajuda demais cara, gema ajuda demais, beleza, beleza, aquele bacurizinho ali atrapalha demais a gente cara, beleza, show, show de bola, pega aí ó, opa, peguei já uma paradinha ali quase malandre, mergulhando com ódio aqui, e vambora moleque, já tá no nível 3 o seu bocarra galera, tá no nível 3, beleza, show de bola, já explodimos esse puta aqui ó, boa, 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 pega aí, desce aí tuba, desce aí, vamos lá com o seu bocarra, destruindo tudo, tem direito aqui galera, destruindo tudo, tem direito aqui ó, vamos vir aqui por baixo aqui ó, beleza, não quero entrar naquela parada ali não, não quero entrar naquela parada ali não, vambora aqui ó, isso aí ó, sobe, pega esses bombom aqui galera, aqui, tinha um evento aí de bomba aí né, mas eu nem me liguei nessa parada aí não, não sei nem como é que funciona aí, tá maneiro, vambora, toda vez que eu vou gravar tem uma carreta que fica aqui ó galera, tem uma carreta que fica aqui do lado aqui pra atrapalhar a gravação do tuba, mas vamos lá galera, vamos lá, boa, caraca, olha o mergulho fatal, peguei, pegamos o cara do paraquedas mano, pegamos o cara do paraquedas, show de bola, vambora, pega aí e olha lá, aí eu vou voltar pra te pegar, ah moleque, não vem não parceiro, não vem não, não vem querer sacanear o tuba não, só que o couro come mano, o couro come aqui, beleza, show de bola, febrezinha de ouro aqui ó, boa, febrezinha de ouro, aí sim garoto, aí sim, beleza, tá maneiro, pega geral que tem aqui galera, pega geral que tem aqui que a gente vai subir nossos pontos aqui, ih moleque, destruímos tudo hein galera, desto, caraca ali, não, na moral, que peixe dos infernos é esse cara, beleza, show, caraca, destruímos tudo mano, ha ha ha, moleque, show, pega geral que por cima aqui tuba, pega geral que por cima aqui ó, vambora, sapeca, ia ia, olha lá, vai correndo o tubarãozinho, ha ha ha, moleque, tem uma paradinha ali em cima, a gente não consegue pegar né galera, tem uma parada ali em cima, a gente não consegue pegar, beleza, caraca, a gente ia morrer mano, a gente ia morrer, consegui pegar na hora ali ó, vamos pegar esses mergulhadores safados aqui, que fica aqui querendo sacanear a gente, beleza, vamos subir aqui ó galera, vamos subir aqui ó, vamos embora até o final lá, beleza, que aqui tem um urso de pelúcia, beleza, pegamos o Ted aí ó, tá maneiro, pega aí ó, vambora, ih moleque, a parada aqui tá como, tá insana galera, tá insana, beleza, toma, não vem de atrevimento pro meu lado não, eu vi um tubarão grande aqui ó, pega ele, show, febre de ouro aqui ó, vamos quebrar esse puto aqui galera, vamos quebrar esse puto aqui ó, beleza, show, explodiu, explodiu, pega aí ó, ah moleque, explode ele de novo aqui ó, beleza, show de bola, apesar que eu não consegui pegar nada aqui hein galera, com essa febre de ouro aqui hein, não deu muito bom não hein, não deu muito bom não, mas tá maneiro, depois a gente vai lá, vamos voltar pra lá, aquele lado lá, porque a gente precisa de coisas aqui galera, a gente precisa de coisas aqui, pega, vambora, ih moleque, pega esse puto aí galera, pega esse puto aí, bora, passa turma, passa, boa garoto, boa, isso aí, agora sim, esse lugar aqui é topzera demais né galera, esse lugar aqui ó, é o melhor que tem aqui né, vambora, boa, explodiu, show, show, desce aí galera, desce aí, pega aí ó, pega esse douradinho aqui ó, vocês são chatos, mas eu sou mais chato que vocês, não tem essa comigo não galera, não tem essa comigo não, beleza, show, não cai em cima do barco dos chineses galera, vamos cair em cima do barco dos chineses, que aqui a gente é bolado galera, a gente passa tão rápido que eles nem vêem a gente galera, eles nem vêem a gente pegando as paradas aqui tá, vambora aqui ó, sobe aqui beleza, show, show de bola, pega esses que ficam acertando a gente, rapaz tá louco, vambora aqui ó, beleza, febre de ouro aí galera, febre de ourozinho aí ó, ó, febre de ouro aqui, beleza, show de bola, vamos pegar geral aqui galera, vamos pegar geral aqui ó, sobe, ah, passei direto, explode, vamos lá, vamos lá, cadê ele, eu vi um gigante aqui galera, eu vi um gigante aqui ó, caraca passei direto malandro, cadê ele, peguei o senhor bocarra aqui ó, show, senhor bocarra não, peguei o, ele fica a travar de novo peguei o papaizão galera, peguei o papaizão, toma, moleque, o bicho é o cão chupando manga malandro, o bicho é o cão chupando manga tá maneiro, vambora aqui ó galera, vambora aqui, vamos passar pro outro lado, porque aqui já acabou a comida aqui beleza, show, pega esse, experimenta geral aí, show de bola, sobe, vambora, passa pra cá, ih rapaz, aqui não dá não vamos por cima, beleza, beleza, beleza ih moleque, cara, isso aí ó galera, isso aí ó, a gente não pode morrer agora galera, não pode morrer agora não, beleza, show de bola pega aí ó, boa, ah, peguei o cardumizinho aqui, aliviou né galera, aliviou, opa, correnteza aqui ó, beleza, show de bola conseguimos encher nossa vida aqui, cara, que tava ruim pra gente hein galera, tava ruim pra gente aqui ó, beleza, show tá pensando que vai escapar, não vai escapar não, pega ele, pega ele, show de bola, desce aí ó tuba, desce aí ó, destrói geral uh, 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 olha quanto mano, olha quanto de ouro aqui a gente vai pegar aqui galera, não, não era pra pular aqui mano peguei aqui a paradinha aqui ó, show, quebra aí ó, beleza rapaz, tomou bem na fita hein galera, tomou bem na fita aqui ó, matando geral show, 10 minutinhos de alegria galera, 10 minutinhos de alegria beleza, vambora aqui ó, boa, pega esse puto mergulhador safado que tá querendo o que, ocupar nossos espaços aqui ó, vambora, pega aí ó, boa pega eles todinho aí ó, ô moleque, aí sim parceiro, aí sim beleza, show, vambora, pega lá, uh, moleque explodindo geral, vamos lá, vamos passar pro outro lado, vamos passar pro outro lado aqui beleza, show de bola, caraca, essa é o puto, essa é o puto, morri malandro, morri ok, vamos continuar aqui cara, não, tá louco, vamos lá, vamos lá, depois a gente recupera essa geminha aqui que nós gastamos, tá galera, eu aconselho vocês não gastarem, tá eu tô fazendo isso que eu tô gravando, beleza, aí, já viu né, tá gravando precisa de trazer umas gameplays mais da hora, pá, mas você não gasta, cara começa de novo, vê os anúncios que tem que vir, não gasta, é a dica que eu dou pra vocês tá rapaziada, é muito importante mesmo, não gastar parada aqui, beleza, show de bola vambora, vambora, caraca, não tem mais, e o tubo não tá indo galera, o tubo não tá indo, beleza, pega aí ó, pega ele aí, boa, comemos aqui ó, salvou, pega a cardumizinha aí ó, ih moleque, que isso hein, tuba, que isso, caraca malandro, salvou aqui ó, pula caraca, cadê as comidas galera, cadê as comidas do bagulho aqui, pega a tartaruguinha aí ó, beleza, show de bola, pega esses peixinhos aí ó, caraca malandro, aí, deu ruim aqui hein galera, deu ruim, comida já foi pro velheléu, acabou as comidas aqui na parada malandro, agora que aliviou malandro, que aliviou, beleza, show de bola, pega aí ó, vamos descer aqui ó, pega mais um cardumizinho aqui ó, show, show de bola, pega eles aí ó, caraca malandro, que, que bichinho nojento malandro, que bichinho nojento, beleza, explodiu ele aqui ó galera, explodiu ele aqui, vambora pra cá, vamos ver se a gente consegue pegar o, o gigante aqui ó, vamos ver se tem alguém aqui ó, beleza, show de bola, pegamos seu bocarra aqui, vambora, ih moleque, já fizemos a pontuação legal aqui hein galera, já fizemos a pontuação legal aqui, curti, curti, beleza, show de bola, vambora, sobe aí ó, tuba, sobe, pega, beleza, pegamos aqui ó, vamos cair ali ó galera, vamos cair ali ó, vambora direto, vambora direto, pegamos todo mundo aqui, beleza, show de bola, isso aí garoto, já passamos com uma flecha mano, passamos com uma flecha, pegamos outra geminha aqui ó, essa ô puto, vem, vem que você vai ver que é bom pra tosse, vem, beleza, show de bola, ele tá atirando aqui cara, ele tá atirando aqui, ele tá atirando na gente, safado, não se cego, facho mano, não se cego, facho aí, beleza, show de bola, vambora aqui ó, vamos passar pro lado de lá, isso, garoto, tô indo bem rapaziada, tô indo bem aqui ó, apesar que a gente já morreu uma vez né, já morreu uma vez, beleza, boa, barco chinês aqui é nosso, beleza, desce aí ó garoto, desce aí, quero ver se eu consigo mais uma parada de ouro aqui ó, aquele aqui também é muito rápido né cara, aí já viu né, na velocidade máxima aqui dá ruim, beleza, show de bola, vambora aí ó, ih moleque, vambora, passa direto aqui ó, boa, pega esse tubarão aqui ó galera, pega esse tubarão aqui, beleza, show, explodimos aqui ó, vai, 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 cara, é impressionante isso, parece que, vambora, explodiu aqui ó, beleza, show de bola, cadê, passa aqui ó galera, passa aqui ó, caraca, pensei que ia ter uns tubarão bolado aqui, não tem mano, não tem uns tubarão bolado aqui, beleza, deu uma travadinha aqui, vambora tuba, tem que passar pro outro lado galera, tem que passar pro outro lado aqui, porque a gente tá sem vida já hein, tá sem vida já, vão acabar morrendo aqui hein galera, vão acabar morrendo aqui, pega ele, show, espetou a gente, safado galera, safado, é, não vai dar não, será que vai, vambora, vambora, peguei aqui no limite galera, no limite, beleza, show, ele vai pegar a gente cara, não tem jeito, tô sem vida aqui ó, ah, sem, no bocarra matou a gente, é rapaziada, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo aí, olha como nós fizemos de ouro aí ó, topzera demais, arrebenta no like aí, tamo junto galera, abração, fui!